No vasto e misterioso universo, Júpiter se destaca como um guardião colossal do nosso sistema solar. Aqui, na fronteira onde o implacável vento solar encontra o poderoso campo magnético de Júpiter, ocorre um fenômeno intrigante e complexo. E neste vídeo você vai saber qual é a descoberta incrível que os cientistas acabam de divulgar. Localizado a mais de 600 milhões de quilômetros da Terra, Júpiter é um planeta que desafia nossa imaginação. Com um diâmetro de cerca de 140 mil quilômetros, ele poderia abrigar mais de mil terras em seu interior. Ele possui o campo magnético mais forte entre todos os planetas do nosso sistema. E pela primeira vez, os cientistas observaram estruturas poderosas dentro do campo magnético de Júpiter, desafiando o que sabíamos sobre os mecanismos internos deste planeta. Recentemente, uma equipe de astrofísicos e astrônomos de três instituições renomadas, o Instituto de Tecnologia de Harben, a Universidade Johns Hopkins e a Universidade de Pequim, fez uma descoberta incrível. Analisando dados da Voyager 2, que passou por Júpiter em 1979, os cientistas descobriram algo que ninguém esperava. Júpiter tem pelo menos três jatos de bainha magnética. Essa descoberta foi tão importante que até ganhou espaço na Nature, uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo. Mas o que são esses jatos de bainha magnética? Bom, vamos lá. Imagine o Sistema Solar como um vasto laboratório de física cósmica, onde o Sol desempenha um papel central, emitindo constantemente um fluxo de partículas carregadas, conhecido como vento solar. Este vento solar é uma corrente de elétrons e prótons que se desloca pelo espaço a velocidades incrivelmente altas. Agora, concentre-se nos planetas, cada um com seu próprio campo magnético, uma espécie de escudo invisível gerado pelo próprio movimento de materiais condutores em seu interior. Quando o vento solar carregado de partículas energéticas encontra o campo magnético de um planeta, ocorre uma interação complexa e energética. Neste ponto, os jatos de bainha magnética entram em cena. Eles são formados nas fronteiras do campo magnético do planeta, onde o vento solar é abruptamente desacelerado e desviado pelo campo magnético. Esta desaceleração e desvio criam uma região de turbulência onde as partículas do vento solar são comprimidas e aquecidas. Como resultado, formam-se fluxos concentrados de plasma, uma mistura quente ionizada de elétrons e prótons, que são os jatos de bainha magnética. Esses jatos são significativos porque representam uma transferência de energia e material do vento solar para o ambiente espacial do planeta. Eles são uma parte crítica do sistema de interação entre o vento solar e os campos magnéticos planetários, influenciando a forma como os planetas, incluindo a Terra, respondem às variações do Sol. Portanto, a descoberta de jatos de bainha magnética em Júpiter não é apenas uma questão de observar um fenômeno isolado, mas sim de entender um processo fundamental que ocorre em muitos planetas. revelando detalhes cruciais sobre a dinâmica do nosso sistema solar e a interação entre o Sol e seus planetas. Antes dessa descoberta, já sabíamos que a Terra em Marte tem esses jatos. No ano passado, os cientistas encontraram evidências deles em Marte, o que foi um grande avanço. E agora descobriram que Júpiter também passa por esse fenômeno. A escolha dos dados da Voyager 2 pela equipe de pesquisa foi estratégica e baseada em considerações científicas específicas. A Voyager 2, durante sua jornada pelo Sistema Solar, passou por Júpiter em 1979, como disse no começo do vídeo. Mas, diferentemente de missões mais recentes, ela não se aproximou excessivamente do planeta. E esta distância mais afastada foi crucial para a investigação dos jatos de bainha magnética, já que Júpiter possui uma magnetosfera extremamente vasta e poderosa, a maior do Sistema Solar, estendendo-se por cerca de 3 milhões de quilômetros. E esta magnetosfera cria uma barreira complexa e dinâmica contra o vento solar. Por isso, a equipe suspeitou que as evidências dos jatos estariam a uma certa distância do planeta, que seria mais fácil detectá-los. E eles estavam certos. Eles encontraram um aumento na distribuição de prótons, que é basicamente uma pista de que os jatos estavam lá, com um se movendo em direção ao Sol e dois na direção oposta. Além disso, descobriram que o arco de choque de Júpiter, o ponto onde os ventos solares batem no campo magnético, é semelhante em escala aos da Terra e de Marte. Então, essa similaridade sugere que, apesar das interações em tamanho e intensidade das magnetosferas planetárias, os processos fundamentais de interação com o vento solar seguem padrões comparáveis. A equipe também analisou dados da sonda Cassini, e a análise sugere que estruturas semelhantes também poderiam existir em torno de Saturno. Essa descoberta é um grande passo para a ciência espacial. Ela sugere que esses jatos podem estar presentes em todos ou na maioria dos planetas do Sistema Solar e até mesmo além. E isso é crucial para entendermos como as camadas ao redor dos planetas interagem entre si. E, claro, é uma informação valiosa para futuras missões espaciais, especialmente se quisermos viajar para outras partes do Sistema Solar. Entender os campos magnéticos dos planetas é crucial por várias razões. Sabemos que campos magnéticos fortes podem desviar partículas carregadas e radiações perigosas, e isso é vital para a segurança dos astronautas em missões de longa duração. A radiação também pode danificar equipamentos eletrônicos. Compreender como os campos magnéticos variam pode ajudar no desenvolvimento de tecnologias mais resistentes. E se quisermos estabelecer bases permanentes em outros planetas, precisamos entender como criar ambientes seguros para os humanos. E isso pode incluir a geração artificial de campos magnéticos para a proteção. E estudar os campos magnéticos também nos dá pistas sobre como os planetas se formaram e evoluíram. Mas afinal, o que essa descoberta significa para nós, meros mortais aqui na Terra? Bem, além de ser um lembrete incrível de qual vasto e misterioso é o nosso universo, ele também nos mostra o poder da curiosidade humana e da ciência. Graças a esses pesquisadores incansáveis, estamos desvendando os segredos do cosmos, um planeta de cada vez. E aí, o que vocês acharam dessa descoberta? Não é fascinante pensar que, enquanto estamos aqui vivendo nossas vidas, lá fora, no espaço, existem fenômenos tão incríveis acontecendo? Compartilhe suas opiniões aqui nos comentários. Espero que tenham gostado deste vídeo, fiz com muito carinho para vocês. Obrigada aos meus apoiadores pela contribuição. Deixo a todos um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!